Olá queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 24 de julho de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar um sonho que foi dado ao irmão Antônio Marcos Souza, um sonho em que ele tem a oportunidade de ver a Nova Jerusalém, nada mais, nada menos do que a Cidade de Ouro. Então, vamos ao sonho. Boa tarde, irmã Gisele, a paz do Senhor Jesus. Eu sonhei no dia 12 de julho de 2021, que estava andando na rua onde moro. O dia estava lindo, com nuvens brancas. Eu vi as nuvens com um movimento diferente, um movimento em espiral. E eu via o céu se abrir. E aparecia uma cidade saindo de dentro das nuvens. E essa cidade tinha um brilho muito forte. E a cidade tinha um formato de um quadrado. Então, eu falava para as pessoas na rua. Olhem, olhem. E as pessoas falavam, o quê? Eu falava, é o Senhor Jesus Cristo vindo com a Cidade Santa. Ele está descendo. E as pessoas falavam, onde? Onde? E eu dizia, ali nas nuvens, e as pessoas não viam nada. Somente eu via aquela linda cidade. Então, eu olhava num raio de 360 graus e via aquela linda cidade vindo sobre as nuvens. E, por último, aquela cidade chegava tão perto que dava para entrar nela. Mas, então, ela foi ocultada pelas nuvens. E, com muita alegria, eu corria para contar para os meus irmãos e familiares o que eu tinha visto. Mas, eles não acreditaram e riam de mim. Então, eu falava para eles. É, vocês não acreditam, pois vão ficar na grande tribulação. Então, eu acordei. Então, queridos, esse sonho tem algo lindo, que é a possibilidade de ver o Senhor Jesus e a Nova Jerusalém. E, ainda mais, ela sim, tão de perto. Que privilégio foi para o irmão Antônio Marcos poder ver essa cidade de ouro tão esperada por nós. Mas, também tem algo difícil nesse sonho, que é ver e perceber que outros não estão vendo aquilo que você está vendo. E, falar sobre algo espiritual e sentir que outros não estão no mesmo nível. E, na realidade, todos nós, de alguma forma, estamos passando por isso. Enquanto ainda estivermos por aqui, precisamos orar pelos nossos amigos e familiares. Mas, de forma alguma, queira ficar aqui, porque você sabe que o outro ainda não está pronto. Não coloque essa pessoa na frente do Senhor Jesus ou em competição com ele, porque não vai valer a pena. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia do céu. Nova Jerusalém, a cidade de ouro que nos espera. Maranata, o espírito e a noiva dizem, vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.